Pessoal, vamos falar sobre a PEC dos Precatórios e a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu algumas coisas lá do orçamento e coisa e tal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Parasita Estadista Libertário, Servidor Público Libertário, Comunista de iPhone Dom Capistão, Líder da União dos Comedores de Gigantas, Bruno Fernandes, Sr. Serelepe, Jumento Brincadeira, Ciro Rivotril do Ceará, Liberdade Acima de Tudo, Açúcar Azulado, Testículos Asfixiados na Calça do Dória e fiquei 13 segundos no NoFap, mas perdi. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem dessa história, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos Precatórios, que é uma PEC que alivia as contas do governo. Eu já falei que eu sou contrário a isso. Eu acho que essa PEC não só tira dinheiro da sociedade, porque evita que o governo pague dívidas que ela tem, como dá mais poder para o governo. Isso é sempre ruim. Governo com mais dinheiro sempre aloca esse dinheiro pior do que a sociedade. O dinheiro deve ficar na mão dos cidadãos, das pessoas. A pessoa sabe alocar o dinheiro melhor que o governo. Mas eu expliquei também o contexto desse troço. O STF, junto com alguns tribunais lá do Nordeste, fizeram uma festa com os precatórios, aumentaram absurdamente os precatórios no ano de 2022, com o objetivo de tirar dinheiro de Bolsonaro, de impedir a reeleição dele. Então, essa medida foi, na verdade, uma reação de Bolsonaro a esse ataque anterior da oposição. Então, como eu disse, eu entendo por que Bolsonaro está fazendo isso, ele está reagindo a um ataque da oposição, mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma medida ruim. Seria melhor esse dinheiro na mão das pessoas. As pessoas gastam dinheiro melhor do que o governo. Enfim, de qualquer forma, repara como é que isso é uma coisa importante para o pessoal, porque, é lógico, não preciso dizer para vocês, a oposição e o STF, o foco deles completo é evitar que Bolsonaro se reeleja. É tudo o que eles querem. Eles estão focados nisso, vão fazer todo o possível para que isso não ocorra. Até onde eles vão, a gente não sabe, mas que eles não querem isso de forma alguma, não querem. E está claro que essa jogada era o que eles estavam contando para tirar o poder do Bolsonaro no ano que vem. Lembra, como eu falei para vocês, Bolsonaro tem uma vantagem enorme para a reeleição, que é, aqui no Brasil, meu amigo, todo mundo que está no poder se reelege. Até a Dilma, meu amigo, se a Dilma, que fez o pior governo da galáxia, conseguiu se reeleger em 2014, é porque, é aquele negócio, quem tem a máquina federal na mão, quem está no poder, a chance de reeleição é muito grande. E eles sabem disso, por isso a preocupação deles com Bolsonaro. Isso é mais um dos fatores que eu falei para vocês, que me faz crer que Bolsonaro vai se reeleger com determinada facilidade ano que vem, muito mais fácil do que a reeleição da Dilma. Estar com a máquina é uma coisa importante. Mas, então, o que eles quiseram fazer é justamente tirar todo o dinheiro do governo federal. Deixa o orçamento de 2022 totalmente sem grana, que aí ele não vai ter como usar muita coisa da máquina nesse ano. Então fizeram esse negócio da PEC dos precatórios, que alivia o governo ano que vem, parcela os precatórios, de forma que ele tem um pouco mais de liberdade para atuar ano que vem e fazer o que ele precisa lá para se reeleger. De novo, é uma medida ruim. O fato de reeleger Bolsonaro é uma coisa positiva, mas no global não deixa de ser uma medida ruim. Dinheiro tem que estar na mão das pessoas. Governo com dinheiro é ruim. Gasta mal e pior. Acaba gastando com mais repressão, com mais controle sobre as pessoas. Pois bem, então, votou-se a PEC do precatório, passou na Câmara, e imediatamente a oposição ficou maluca. A oposição não achava que ia conseguir passar. Fizeram escarcel, levaram para o STF, coisa e tal, porque viram que iria passar na Câmara. E pior, eu vou explicar para vocês o que eu acho agora que vai passar no Senado também. Vou explicar para vocês. Mais adiante, o pessoal foi direto para o STF, que é o que restou para a oposição no Brasil. Vocês sabem, né? A oposição no Brasil virou o STF. O STF é a oposição. E, de fato, a Carmen Lúcia não decepcionou. Ele suspendeu o orçamento e vai botar em julgamento também se a votação foi legal ou não. Olha o absurdo. Isso é uma interferência dupla no Legislativo. Aqui, o pessoal do Globo aqui, cúpula da Câmara, vê interferência do STF no Legislativo. Mas é claro que foi uma interferência do STF no Legislativo. Totalmente inconstitucional isso daí. Um absurdo completo, sob qualquer aspecto. Só justifica uma coisa. É o ponto político. Esse pessoal, eles sabem que passando essa PEC do precatório, Bolsonaro com dinheiro ano que vem, tendo a máquina no poder dele, com dinheiro, meu amigo, a chance de outro candidato diminui muito. Então, mas é uma coisa tão absurda, eles estão tão apertados, que mesmo o resto do STF está tendendo a votar contra isso daí. Ou seja, deixar realmente a coisa seguir. A esperança deles é bloquear isso no Senado, mas eu vou explicar para vocês o que vai passar no Senado isso. Então, no final das contas, o governo vê o placar apertado, mas o STF vai suspender as emendas do relator. E o que acontece nesse caso? Ainda tem o julgamento que o pessoal pediu que teve irregularidades na tramitação e coisa e tal. A Câmara tem soberania para decidir as votações e coisa e tal. Isso já é jurisprudência certa do STF. Porque imagina se não fosse. Imagina se cada decisão da Câmara o pessoal pudesse recorrer ao STF para questionar. Meu amigo, não ia fazer nada. Nem o STF, nem a Câmara conseguiu fazer mais nada no mundo, porque sempre que tem votação na Câmara tem uma parte que perde. E a parte que perde vai querer votar, vai querer ir ao STF reclamando disso. Por isso existe essa jurisprudência que decisões tomadas no plenário são soberanas. Então, decidiu ali, passou a PEC, passou. Está o Rodrigo Maia lá desesperado reclamando no STF, por quê? Porque eles sabem que se essa PEC passar se torna mais distante ainda o sonho deles de tirar Bolsonaro do poder ano que vem. Então, no final das contas, eu acho que o STF fez essa briga toda, mas vai acabar deixando passar. Vai confiar que o Pacheco no Senado vai segurar essa votação. Então, isso é um problema realmente. Eu sei que o Senado já se manifestou contra, pedindo a revogação integral da suspensão do orçamento. Ou seja, eles falam que é orçamento secreto. Mas não é orçamento secreto. É orçamento. É o orçamento que foi aprovado pelo Congresso. De novo, inclusive eles explicam aqui que com jurisprudência do próprio Tribunal Federal que o orçamento, o locus de discussão do orçamento não é um poder judiciário. É a competência constitucional dos poderes legislativo e executivo. Então, o que eles estão dizendo aqui é a carta da advocacia do Senado enviada ao STF nesse caso. Falando que justamente a jurisprudência é definida que é o Congresso que define o orçamento. Então, não tem como mudar esse tipo de coisa. Ou melhor, é aquele negócio. Não teria se o STF de fato seguisse a Constituição. Mas vocês sabem, o STF já está há muito tempo cagando para a Constituição. Eles tomam decisões políticas. Eles tomam as decisões que interessam à oposição no Brasil. Então, vamos ver como é que isso aqui vai sair. Mas eu não acredito que eles sejam capazes de ir nesse ponto aí, de impedir esse tipo de coisa. O que eles devem estar conversando nesse papo aqui no Senado é justamente de não deixa que o Senado vai barrar. Deixa passar na Câmara. O Senado a gente vai segurar isso daí. Para o Bolsonaro, não adianta nada passar na Câmara e não passar no Senado. Porém, qual que é o grande problema? Olha só, o Lira já está certo que vai passar. Ele já manteve a votação, deve ser hoje a votação. E, aliás, ao mesmo tempo que vai ser a votação no Congresso, vai ser a decisão do STF. O STF vai ser pelo plenário virtual, então os votos podem ser colocados a qualquer momento. Mas em algum momento ao longo do dia, a gente vai saber a decisão do STF sobre isso. Vamos saber as duas coisas. Se o STF deixou ou não. E, como eu disse, eu acredito que o STF vai se abster de mexer nisso daí. Vai dizer que isso daí não é da competência do STF para deixar esse negócio para o Senado. E o Lira falou que vai manter a votação da PEC dos precatórios para hoje e prevê uma margem maior de apoio. Eu falei isso. No momento que a Carmen Lúcia colocou o questionamento em cima disso, ela praticamente garantiu a aprovação disso na Câmara. Vai passar, com certeza, o segundo... Antes eu achava que não, tá? Antes desse negócio, dessa movimentação do STF, eu achava que não. Mas uma vez que teve essa movimentação, a aprovação na Câmara está garantida. O que pode ter de surpresa é o STF resolver fazer uma brincadeira, sempre é possível, acho pouco provável, mas é sempre possível, e o Senado sentar em cima. E por que eu acho que o Senado não vai sentar em cima? Porque essa PEC dos precatórios não é boa só para o governo federal. Ela é boa para os estados e é boa para os municípios. Os estados e municípios também têm um monte de precatórios para pagar e evidentemente ninguém quer pagar. Os estados não querem pagar no ano que vem. Os municípios estão todos cheios de dívida também por conta de precatório. Então, no final das contas, essa PEC ajuda um monte de gente na administração federal. De novo, eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu acho errado isso. Eu deixei claro desde o início. O problema é, repara, com essa quantidade de político querendo que essa PEC passe, essa coisa vai passar. Essa coisa vai passar. Tem muita gente interessada em isso. No final das contas, a pressão que isso vai ter tanto no STF quanto no Senado para passar essa PEC vai ser muito grande. Isso vai passar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.